Toda, toda a imprensa noticiou o fim do casamento da Gisele Bündchen, algum tempo atrás. Assista. Gente, vamos falar agora da novela Gisele Bündchen e Tom Brady. Dá a entender que realmente a Gisele tá com o lutador de jiu-jitsu brasileiro, né? Que ele explica tudo. Fui num programa de televisão e afirmei. Eles são amor de alma. Olha o que eu falei. Se separaram por problemas de desgaste, por problemas de profissionais. Acho que isso influenciou muito. Acho que dentro de algum tempo aí nós vamos ter a notícia que eles vão voltar. Olha a matéria, saiu hoje. Gisele Bündchen pode reatar casamento com Tom. E eu tenho certeza que os dois vão voltar. A alegria que ela dá hoje. Todos nós temos nossas provações. Cada risada, cada queda, cada experiência. As boas e as ruins. Tudo está aqui para nos ensinar algo e nos ajudar a crescer. Nada é permanente. Então vamos aproveitar os bons momentos e aprender com os ruins. Todo dia é um presente.